Olá amigos criadores, acabamos de ativar a função seja membro aqui no canal, função essa que nós já tínhamos disponível há certo tempo, mas não tínhamos ativado por não conhecer muito bem a ferramenta e não saber muito bem o seu funcionamento. A partir de muita pesquisa, hoje já conhecemos a ferramenta e já sabemos como ela funciona. A partir disso então nós fizemos a elaboração de benefícios que atendem a necessidade dos nossos assinantes, do nosso inscrito e não inscrito. Elaboramos benefícios como tipo sorteio de filhotes para esses membros. Então nós criamos três tipos de níveis de membro. Membro 1, membro 2 e membro 3. Membro 1. Esse membro tem acesso de forma antecipada a todos os vídeos que irão ser publicados no canal e estão programados ou agendados para ter uma estreia em uma determinada data, daqui a três dias, cinco dias ou um mês. Esse membro tem acesso a esse vídeo de forma imediata, antecipada, perante aos outros públicos abertos. O outro benefício é prioridade nas respostas, nas suas perguntas e dúvidas deixadas aqui no comentário. Pois nós realizamos filtragem para estar podendo responder algumas perguntas e algumas dúvidas que são deixadas nos comentários, devido ao grande número de vídeos que nós temos no canal e de muitos comentários, no mínimo 30, 60 comentários por vídeo, se tornando muitos comentários e não temos tempo para isso. Então, anteriormente, nós realizávamos filtragem de perguntas e dúvidas que seriam interessantes, não só para a pessoa que está fazendo a pergunta e que tem a dúvida, mas para todos os inscritos do canal e não inscritos também, criador do Brasil todo ou do mundo todo, que tem essa dúvida e a gente possa estar tirando essa dúvida e dando essa informação de forma coletiva, através de vídeo. Membro 2. Esse membro, ele tem todos os benefícios do membro 1, mas ele tem acesso exclusivo a uma sala de chat, de bate-papo, onde conversa comigo e todos os outros membros do nível 2, membro 2, onde nós podemos interagir de forma imediata, ao vivo, onde eu possa estar respondendo suas perguntas e tirando suas dúvidas e dando dicas e manejo de forma privada, só para esse grupo 2, ok? De membro 2. Membro 3. Esse membro, ele tem todos os benefícios do membro 1, membro 2, mas tem benefício que só cabe a esse membro 3. Ele tem exclusividade em vídeos exclusivos para ele, que só terá acesso os membros 3, são vídeos exclusivos para esse grupo, e tem também acesso direto a mim, com o chat exclusivo, só eu e ele, onde eu tiro todas as suas dúvidas, posso te dar uma forma de consultoria, orientação de montagem de criatório, na alimentação, na forma melhor de estar reproduzindo, fazendo a fêmea aprontar, o macho voltar a encher, a alimentação para filhote. O membro 3, ele tem todos os benefícios do nível 1 e nível 2. E todos os membros do nível 1 e nível 2, ele tem uma exclusividade que é acesso ao sorteio de um filhote todo final da temporada, todo ano, no mês de janeiro de cada ano, nós realizamos o sorteio de um filhote entre os membros 1 e membro 2. Já para o membro 3, ele tem acesso a um sorteio de dois filhotes todo ano, a partir do mês de janeiro, todo final de temporada. Um abraço, aguardo vocês, espero ajudar vocês e vamos reproduzir e criar e ser campeão com nossos filhotes. Um abraço. E visite o site do criatório Buluba Alcapim, aqui se reproduz de verdade.